ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Caminhão da Marinha capota na rodovia M010 e 18 pessoas ficam feridas. Passageiro é morto e taxista baleado na zona norte da capital. A polícia apreende quase 500 quilos de drogas em sítio no ramal do Brasileirinho. O futebol nacional é eliminado mais uma vez pelo remo do Pará na Copa Verde. E ainda sobreviventes do acidente com o cilindro de gás na zona leste ainda tentam reconstruir a vida um mês depois da explosão. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um mês depois da explosão de um cilindro de gás que matou duas mulheres na zona leste da capital, os sobreviventes ainda tentam reconstruir a vida e retomar a rotina. O caminhão transportava gás de cozinha em um cilindro. Uma válvula se rompeu, causou um vazamento e em seguida a explosão. Tudo aconteceu em menos de cinco minutos. Meu Deus! Igual um avião, quando caindo, entendeu? Aí quando eu vi, era uma fumaça. Aí o homem veio, foi comprar o panela que ele correu, vai explodir. Aí todo mundo correu lá para baixo. A cerca e o poste queimados indicam que o fogo tomou conta. Por pouco, Bruna escapou. Outras doze pessoas não tiveram a mesma sorte. Entre elas, quatro crianças. Duas pessoas não resistiram aos ferimentos. Flávia Costa Roios, de 28 anos, e Vildevane de Souza Colares, de 37. A família de Maria de Fátima morava ao lado do local onde tudo aconteceu. A casa está em reforma. Ela contou o pesadelo que passou naquele dia. O sofrimento com a recuperação. Com toda essa prova que nós passemos, nós não vamos vencer. Em nome de Jesus, né? Porque, olha aí, os pessoal da Amazon Gás, não sei. Eles disseram que eles não vão mais ajudar mais nós, né? Porque o que foi? Eles deram três mil e não sei o que. Que meu esposo que sabe, né? Eles deram, né? Mas o que a gente pode fazer com esse dinheiro que todo mundo estava internado? A Luciane lavava o ar-condicionado com o marido. Faz quatro dias que a dona de casa saiu do hospital. Ela e os filhos foram atingidos. O homem me pegou, me carregou. Aí, desde aí, chegando só no hospital, que eu já vi ela. E daí, eu não me lembro mais de nada. Eu desmaiei nessa hora. Aí, eu fui daí que já fui para a UTI, não me lembro. Só vim me lembrar agora, dia 14. Mais ou menos, que eu já vim me acordar. O filho menor já está bem. É os cuidados da família. Mas a outra filha ainda está no hospital. Faz um mês que eu não vejo ela. Desde o que aconteceu. Nem pela foto. Por nada. Mas, todo dia, minhas irmãs vão lá ver ela. Aí, eu sempre pergunto. E aí, como é que ela está? Mas, todo dia, eu oro para cada dia vir. Uma resposta boa. Muitas pessoas ainda lembram do desespero das famílias no dia do acidente. Mães preocupadas com os filhos. Já que aqui do lado funciona uma escola. Mas, depois de um mês do acidente que transformou a vida dessas pessoas, a pergunta ainda fica. E agora? Foi fatalidade ou falta de responsabilidade? E os órgãos responsáveis? O que eles podem fazer para fiscalizar para evitar novos acidentes como esses? Quando a explosão aconteceu, muitas pessoas reclamaram do risco do transporte de gás pela área. A empresa Amazon Gás se responsabilizou e hoje paga a indenização e restauração de algumas casas no local. O Instituto de Pesos e Medidas tem um posto de fiscalização que verifica questões de segurança para veículos com cargas perigosas. Mas, o órgão não vistoria os veículos como que realizava o abastecimento no dia da explosão. Nós vamos verificar os aspectos de segurança, como o cronotacógrafo, que é a famosa caixa preta, que mede distância, tempo, que o veículo ficou circulando e velocidade, além de verificar as faixas reflexivas, verificar se possui vazamentos na mangueira e conexões e verificar também a capacidade volumétrica do tanque em si. O Inmetro só possui a legislação específica para produtos a granel. A fiscalização de produtos fracionados fica a cargo da NTT e da ANP. Em nota, a Agência Nacional de Petróleo informou que as informações solicitadas da empresa Amazon Gás ainda vão ser analisadas. Só depois disso vai ser possível identificar as infrações cometidas e aplicar as penalidades. E um caminhão da Marinha capotou na manhã de hoje no quilômetro 64 da rodovia AM-010. 18 pessoas ficaram feridas. Elas foram atendidas no Hospital de Rio Preto da Eva e depois transferidas para Manaus. Todas passam bem. O caminhão é do Batalhão de Operações Ribeirinhas da Marinha e seguia para um treinamento. O inquérito foi aberto para apurar a responsabilidade do acidente. A polícia prendeu um grupo de suspeitos no envolvimento na morte de dois irmãos. O crime aconteceu no fim de março na AM-010. Cinco dias de investigação foram suficientes para a polícia chegar aos suspeitos. Sete homens foram presos e dois adolescentes apreendidos. Os mandantes, segundo a polícia, são Michel Amorim da Silva, o Maicão e Aldemir Gama da Silva, o Dedê. O crime aconteceu no dia 31 de março. Os irmãos Edson da Silva Campinas e Eglesson da Silva Campinas foram torturados na comunidade Ismael Aziz, na BR-174, e executados com dois tiros na cabeça em um terreno na AM-010. O motivo tem relação com o tráfico de drogas na área. Chegamos à conclusão de que, de fato, se trataria de uma disputa ali pelo tráfico de drogas. O Dedê e o Maicão, dois desses que foram apresentados, seriam os chefes do tráfico de drogas ali nas cercanias da comunidade Ismael Aziz, estariam incomodados com a participação dos dois irmãos, né, e então teriam ordenado aos seus soldados, que são esses outros que foram apresentados, que fizessem o serviço de tirar a vida dos dois irmãos. E assim foi feito no dia dos fatos. O grupo foi autuado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa e corrupção de menores. A polícia investiga também o caso da morte do estudante Alexandre Gomes, de 33 anos, que foi executado com um tiro na cabeça em fevereiro deste ano. Ele era envolvido com o movimento estudantil. Três pessoas já foram presas. E o de Clare Ponce de Leão, o presidente nacional do movimento democrático estudantil, é suspeito de ser o mandante do crime. O policial militar, cabo Edmilson Pimentel Rodrigues, lotado no interior, e Tiago dos Santos Nascimento, também foram presos. A suspeita é de queima de arquivo. Alexandre foi um dos envolvidos na manifestação contra o governador José Melo em fevereiro e foi encontrado morto dez dias depois. Não há nenhuma relação com o governo do Estado ou com qualquer outro governo por conta dessa situação. O que ocorre é um desentendimento dentro do movimento estudantil ou partidário, do qual ele fazia parte, tendo sido eliminado como uma espécie de queima de arquivo. O que é isso? Vamos precisar aprofundar. Hoje teve sorteio da nota fiscal amazonense. Pela primeira vez ele foi feito ao vivo em um programa de TV. Foi no Agora, aqui da TV em Tempo. O objetivo da campanha é evitar a sonegação fiscal e assim aumentar a arrecadação do Estado. Para dar mais transparência, o sorteio será feito agora nos veículos de comunicação. E o primeiro ao vivo foi no estúdio da TV em Tempo, no programa Agora. E a Em Tempo foi uma parceira fantástica e sempre está sendo desde o início da campanha. E por aqui começamos. E tenho certeza que a população deve ter adorado, porque vale a pena você ver na sua casa se você ganhou, se vai continuar concorrendo, enfim. Neste oitavo sorteio foram 10 ganhadores, prêmios de 5 a 30 mil reais. A Lini ganhou 5 mil reais no sorteio de março e já tem planos com o dinheiro. Na situação que a gente está no mercado, ele veio auxiliar financeiramente a minha casa, então aliviando despesas. A campanha começou em agosto do ano passado e para quem quer participar é só fazer o cadastro no site nfamazonense.cefaz.am.gov.br ou ir direto na Cefaz dos Pax ou no Aleixo. O próximo sorteio será dia 12 de maio. A seguir, polícia apreende quase 500 quilos de droga em sítio no ramal do Brasileirinho e ainda a Nacional perde mais uma vez para o Remo do Pará. Daqui a pouco.